Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseada aqui no nosso amado Evangelho, Luz e Paz, para o seu coração, para a sua vida. Para participar, você entra lá no site institutonamastê.com.br. Você já sabe, manda sua pergunta aqui para mim. Gente, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco sobre crise de pânico, ansiedade, na relação com a mediunidade, essa parte espiritual. Bem, existem muitas análises que a gente possa fazer no tocante a esse tipo de reflexão. Mas o que eu entendi a pergunta é por que algumas pessoas se sentem inseguras, ansiosas e, muitas vezes, por que não dizer, influenciadas no seu trânsito mediúnico, no desequilíbrio mediúnico ou não. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Gente, o que acontece? Essa mediunidade é um processo de intercâmbio entre os dois mundos, em que o médium, que é aquele ser que está aqui encarnado, tem uma sensibilidade. Vamos falar assim, tem uma antena desenvolvida para captar com mais facilidade a presença do mundo espiritual. Então, isso não é uma coisa que você, é difícil falar isso, mas que você quer ou não quer. Você nasce com a predisposição mediúnica. Cabe a você aprender a lidar com ela ou não, mas que ela está aí, está aí com você. Então, muitas vezes, o que acontece é que algumas pessoas, por desconhecimento ou mesmo por revolta mesmo, porque são cabeça dura e falam, não quero, não quero e acabou. Elas acabam dificultando o seu processo mediúnico, que poderia ser leve e, muitas vezes, passa a ser pesado. Porque, gente, o que acontece? Você sentir a presença do mundo espiritual é algo que existe no mundo desde que o mundo é mundo. Isso não é novidade, não é algo recente. Existem várias formas da mediunidade se manifestar. Então, tem uns que são mais ostensivos, sentem de maneira mais intensa, outros menos. Tem gente que sonha, tem premonição, outros veem, ouvem, escutam, tem a psicometria. Você tem diversas formas da mediunidade poder se manifestar nas nossas vidas. Mas, no caso de alguém que se nega a trabalhar mediunidade, o que acontece? Você vai acabar sofrendo as influências dessas energias que não vão ser trabalhadas, porque você não quer trabalhar isso de maneira consciente. Então, vai dar dor de cabeça, gera pânico, às vezes, ansiedade, depressão, sim, porque você tem, muitas vezes, a sensibilidade para atrair algumas energias, algumas entidades, alguns espíritos. Não que você tenha que atrair, até necessariamente, mas você o sente. Você vai na rua, você vai no supermercado, às vezes volta cansado, volta tenso, vai numa festa, vai num shopping, a pessoa fala, nossa, eu estou me sentindo carregado. Pois é, mas se você é uma pessoa que faz o evangelho no ar, se você fosse uma pessoa que, naturalmente, fizesse as suas preces, que soubesse como conversar com os espíritos, que soubesse, muitas vezes, como se auto-limpar energeticamente, isso não ia fazer diferença na sua vida. Mas, muita gente é cabeça dura, muita gente, por desconhecimento, às vezes, não tem acesso à informação e também não procura. Tem gente que é preconceituosa, acha que isso é coisa do demônio, e começa, né? Aquelas coisas que a gente já está acostumado, ah, isso não é coisa da sua cabeça, isso não é verdade. Enfim, a vida passa, você deixa de aproveitar um dom maravilhoso, que a mediunidade é uma aptidão linda, para o seu desenvolvimento, para ajudar a coletividade, e tudo isso por causa de quê? De uma opção que não é positiva, ela é inocua, ela é vazia, pelo menos assim, no nosso entendimento. Então, se você tem a possibilidade de se abrir para o novo e conhecer o processo mediúnico, porque você não vai precisar ter medo, porque você vai se educar espiritualmente, vai fazer a sua reforma íntima, você vai cuidar do seu espírito, pelo estudo, pelo trabalho, independente se você vai atuar em uma casa espírita ou não, existem várias formas de você cuidar de você espiritualmente e educar a sua mediunidade. A prática da caridade, que é o evangelho-terapia na prática, sendo útil, servindo as pessoas, gente, isso nos protege do desequilíbrio e de muitas coisas que muitas vezes a gente acaba ficando vulnerável exatamente pela falta desse devido cuidado que nós podemos ter quando a gente realmente está muito mais atento. Então, amigos, a mediunidade é um tesouro, é uma bênção, mas como qualquer tesouro, você precisa estar aberto a querer cuidar dele, né? Precisa estar aberto a querer aprender com ele, porque se você pega um tesouro e simplesmente larga ele para lá, ele continua sendo um tesouro, mas você não vai aproveitar o valor que poderia, tá bom? Então, assim, tem muitas abordagens que a gente poderia fazer nesse tocante, mas eu acredito que essa é uma porta de abertura, para que a gente possa refletir mais sobre essa relação da mediunidade, oscilações de humor, que pode acontecer por diversos fatores, tá? Mas, numa outra pílula, eu prometo que eu falo a respeito. No mais, que Deus te abençoe, muita luz e paz e até breve! Até muito, meus amigos, muito breve! Legenda Adriana Zanotto